Para influenciar a votação, deixa eu fazer rapidamente três registros que eu acho que são justos que se façam. Primeiro deles, dar os parabéns exatamente ao nosso tradicional influenciador de votação das imagens, o nosso Zé Trajano, que aliás estará aqui conosco no Quartão Verde Especial, que vamos fazer quarta-feira por causa da final do Campeonato Brasileiro. Vamos acabar, olha, 11h30 quarta-feira, depois da final nós vamos estar aqui. O Zé Trajano vai estar também conosco, é o nosso programa de despedida desse ano, e o Zé Trajano estará aqui para depois, em março do ano que vem, estar de volta conosco, se Deus quiser. Mas o Zé Trajano e sua equipe da ESPN Brasil acabam de ganhar o prêmio da PCA, da Associação Paulista dos Críticos de Arte, com o melhor programação esportiva, fundamentalmente em função da programação da ESPN durante a cobertura da Copa do Mundo. Então, o nosso abraço ao Zé Trajano e à equipe da ESPN, a quem nós somos tão gratos por terem feito conosco o Cartão Verde durante a Copa do Mundo lá na França. Esse é o primeiro registro. Tem um pouquinho da gente lá também, né? Tem um pouquinho, tem um pouquinho da gente, mas tem fundamentalmente o trabalho criativo que aquela minada faz na ESPN Brasil, sob o comando do nosso Zé Trajano. Segundo registro, uma correção que nós devemos fazer, nós dois aqui. Tanto faz Camp Nou ou Nucamp. Ambas as formas são catalãs, tá? E quer dizer nosso campo não... Quer dizer novo campo e não nosso campo, como nós dissemos aqui no domingo passado. É novo, né? Novo campo... Estava errado mesmo. Isso. Porque o Barcelona tinha um campo que ficou pequeno para a torcida do Barça e foi construído, então, o novo campo e é chamado de Camp Nou ou Nucamp. Do mesmo jeito servem as duas maneiras lá mesmo em Barcelona. E, finalmente, queria pedir para que a nossa produção pesquisasse, porque parece que nós cometemos uma grande injustiça com o Sampaio Correia no ano passado, que subiu para a primeira divisão, que subiu para a segunda divisão, como campeão da terceira, e nós não demos cartão verde, ao passo que, domingo passado, nós demos cartão verde para quem subiu da terceira para a segunda. Eu não lembro exatamente o que você tem, mas só que você tem tempo, Sampaio Correia. Se não deu, eu falo errado. Eu tenho para mim também que demos, mas quero fazer aqui no ar, para que a torcida do Sampaio Correia tenha o registro feito, que nós vamos pesquisar para saber se, de fato, nós não demos o cartão, se nós não demos, daremos retroativamente, porque antes tarde do que nunca. O senhor falou mal de Brasília, mas não falou que o Gama de Brasília subiu para a primeira. Gama de Brasília, campeão da segunda divisão, de parabéns, time feito em casa, Botafogo de Ribeirão Preto, vice-campeão, os dois na primeira divisão ano que vem, ambos de parabéns. Parabéns ao Bruno Noro, que pegou o Botafogo na reta final, e já mostra sinais do que faz alguém competente, que dirija profissionalmente um time de futebol, e o Gama, que também está aí atrás de se beneficiar da nova lei Pelé, virando empresa, a exemplo, aliás, nós vamos falar disso com o Oscar, a equipe dele de basquete já é uma equipe composta sob a luz da nova legislação. Perfeito. Daqui a pouco a gente fala do Cruzeiro, a gente vai falar antes da nossa pesquisa de hoje. É a mesma, claro, né? Qual vai ser a equipe campeã do Brasil? O Corinthians ou o Cruzeiro? Se você acha que vai dar Corinthians, 3874-3111. Se você acha que dá Cruzeiro, 3874-3222. Vamos então a Minas Gerais. O Roberto Amaral já está a postos. E aí, Roberto, Minas ficou tão entusiasmada quanto São Paulo com essa final? Boa noite. Certamente, Flávio. Boa noite. Um abraço para você, para os nossos telespectadores do Cartão Verde em todo o Brasil, pessoal aí da mesa. Olha, eu tenho aqui um timaço para você. Eles vão participar, esse time vai participar do Cartão Verde. Tem treinador e tudo. Vamos começar aqui pelo Zé Carlos, que jogou no Cruzeiro, foi campeão pelo Guarani, campeão brasileiro em 78 pelo Guarani. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite. É um prazer muito grande participar do programa. E um que eu sou assíduo, né? Todos os domingos, vendo o programa, realmente, que é... a gente fica contente, né? Pelas matérias, pelo programa em si. É um prazer muito grande estar aqui. Pois é. Vamos conversar também, participando aí do Cartão Verde, com o Wilson Piazza. Ele nunca jogou em outro time, a não ser no Cruzeiro, exceto na seleção brasileira. Foi tricampeão em 70. Piazza, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, Carlos Roberto. Zé Carlos. O Flávio, o Eduardo, o velho e grande companheiro, né? Do Cruzeiro. Vladimir, também esse ex-corintiano, né? Como atleta, mas que... Como exemplo de atleta que foi, de pessoa. E o Oscar, que sem dúvida nenhuma, um presciso que nós comentamos a respeito do que ele representa, não só para o basquete nacional brasileiro, mas como também para o basquete mundial. E aproveito para parabenizar pela conquista de mais um título. E o Juca também, meu abraço. Eu estou muito satisfeito com o que o futebol brasileiro está realizando, vencendo após a Copa do Mundo, que infelizmente nós não conseguimos vencê-lo na França. O sistema de decisão também me agrada. Eu acho que é um sistema mais justo. E Cruzeiro e Corinthians chegam agora a disputar o título por merecimento. O Corinthians mais ainda e o Cruzeiro buscou merecer essa disputa a partir da hora que ele conseguiu a sua classificação. Porque tinha um bom grupo de jogadores, um excelente técnico, uma infraestrutura, uma estrutura maravilhosa que é o Cruzeiro, mas não tinha realmente um time de futebol bem ajustado. E cresceu na hora da competição e tem dado, além de jogar bem, de jogador experiente, tem dado também muita sorte. É o que faz, dependente da paixão, como mineiro e como cruzeirense, pensar do Cruzeiro ser campeão esse ano. Pois é, e o técnico Carlos Alberto Silva, que foi campeão pelo Guarani em 78, o Zé Carlos jogava no Guarani, foi campeão brasileiro também. a exposição de vocês aí em São Paulo participando do Cartão Verde. Boa noite, Roberto. Boa noite, Roberto. Boa noite, Flávio, Juca, Oscar, Eduardo, Piada, Zé Carlos. Prazer muito grande ver o Vladimir também aí na mesa, de boas recordações. e dizer que aquilo que o Piada afirmou é verdade. Depois de um fracasso na Copa do Mundo, nós vemos agora, nesse momento, uma final esplêndida de campeonato brasileiro. Eu acho que isso só vem fortalecer o futebol brasileiro e é uma pena que a gente não pode dar o título às duas equipes, porque as duas equipes mereciam o título brasileiro. Pois é, Flávio, Juca, enfim, daí esse time, esse time máximo à disposição de vocês aí em São Paulo. Legal, e mais um nome importante, Júlio, que aqui a gente é em São Paulo, obrigado pela gentileza, acabou o jogo agora há pouco, mas já está conosco o Marcelo Ramos, que veio especialmente para dar um abraço no Juca, no final de contas, hoje, ele prestou uma homenagem ao Juca, naquele momento em que você tem gente comemorando e tal. Boa noite, Marcelo, prazer em te receber aqui. Boa noite a todos, né, prazer a todo o meu participar do programa pela primeira vez, estou aqui à disposição de vocês aí. Que estrela, né, Marcelo, você nasceu para isso, né? Quer dizer, graças a Deus, né? Você estava quanto tempo em campo, ali, na hora do gol? Acho que 20, 25 minutos. Já estava isso tudo? Não, eu entrei, faltavam 25 minutos para acabar o gol. Sim, pois é, mas quando você fez o gol, você estava em campo há quanto tempo? Há uns 3 minutos, se não me engano. 3, 4 minutos. Olha aqui, se o futebol de São Paulo tiver vergonha na cara, tem que trazer esse moço para cá, porque senão ele vai acabar com o futebol de São Paulo. Sabe aquele negócio? Ele traz para cá, porque senão não tem jeito. Já tem até telespectador, viu, Marcelo? Lembrando aqui que o Cruzeiro desclassificou o Palmeiras numa quarta-feira, desclassificou a Portuguesa numa quarta-feira e o jogo final é quarta-feira. Vamos lá! Vamos lá! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma